Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo para o canal Toca a Vida, rapaziada! E se você não me conhece, se você caiu de paraquedas aqui no canal, segue a gente, já se inscreve aqui no canal, aqui no botão aqui embaixo, já deixa aquele like porque eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. E rapaziada, se você não conhece o meu canal, a gente tá restaurando, restaurando não, a gente tá trazendo de volta a vida esse gol. Teve alguns vídeos atrás aí que a gente passou ele no dinamômetro e tudo mais. Pra quem não sabe, ele é um gol turbo. A gente vai ajeitar a lata dele, a gente vai ajeitar tudo ainda. Tem muita coisa pra fazer nele. Já colocamos o cambão, já fizemos um monte de coisa aqui no canal. E rapaziada, se você quiser ver essa série, dá uma procurada nos vídeos pra trás aí que você já vai ver. Essa série já estamos, acho que no episódio 32, alguma coisa assim. Enfim, rapaziada, se você tá curtindo e se você já é um inscrito antigo, mano, tá a nossa oficina. Não liga pra aquilo lá não, mano, porque é o descobertor dos meus cachorros. Porque tá chovendo. Hoje choveu hoje o dia inteiro e não tinha onde colocar aonde eles não puxassem. Então eu tive que colocar ali mesmo, infelizmente. Mas, vamos lá. Rapaziada, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a pressurização. Já faz mais de um mês que a gente tá pra fazer. Pra quem acompanha o canal já sabe. A gente tem que fazer o quê? A pressurização pra ele, pra gente funcionar ele sem intercooler, por enquanto. O intercooler tá lá em cima. Mas, por enquanto, a gente vai testar ele sem intercooler. Por quê? No dinamômetro, a gente tem que passar ele sem intercooler. Então, a seguinte questão. Eu quero ver a diferença. Eu quero ver, não. Eu quero mostrar pra vocês a diferença do coletor mono pra baixo pra esse pulsativo farol. Que esse aqui vai vir muito mais cavalaria e muito mais torque. Mas, eu quero mostrar pra vocês isso, como é que funciona na realidade. Então, essa era a antiga pressurização. A gente vai ter que cortar e fazer algumas modificações. E, vamos fazer aqui. O que ela vai fazer? Ela vai descer aqui pra baixo. E, lá embaixo, ela vai ter que fazer um U. A gente vai fazer isso aí na solda MIG. Pra quem não sabe, eu comprei uma solda MIG, só que é uma solda MIG sem gás. O princípio é o mesmo. É tudo igual e bem parecido. Só o acabamento que a gente tem que passar uma escova de aço depois. Mas, é bem boa, mano. É bem boa, bem filé. Então, vamos lá. Rapaziada, vamos pro vídeo. Primeiramente, antes da gente começar o vídeo. Se você não conhece, esse aqui é o nosso bonézinho do canal Toca Vida. Se você não conhece esse boné, dá um pulinho aqui no site que tá passando aqui embaixo. Que esse site tem os nossos produtos. Que é o tocavida.ailuria.com Dá uma olhada lá que tem boné, tem o boné de aba curva, tem o boné de aba reta. Tem camiseta. Tem, putz, tem algumas coisas lá que a gente tá vendendo. Dá uma olhada lá que vale a pena. Tem bastante preço bom. E, mano, ajuda a gente a crescer, a gente poder produzir mais conteúdo. E, olha, tudo isso aqui. Tudo isso aqui, mano. Tudo isso aqui é pra vocês. É pros inscritos. É pra gente trabalhar nos nossos carros aqui, nos nossos projetos. Pro canal. Se não fosse o canal, eu acho que talvez eu não teria coragem de ter aberto essa oficina. Eu não teria coragem de ter construído tudo isso. E, pra quem não sabe, nem acompanha o Instagram, rapaziada. Que tá passando aqui no lado da tela. Quem construiu isso aqui foi tudo eu. Eu e minha esposa. O que que acontece? Mandei o pedreiro só fazer esse chão. Porque a única coisa que eu não sei fazer mesmo, que é a parte de alvenaria e tudo mais. Teve que fazer um muro de arrimo ali no canto. Aqui também, porque o desnível era um pouco grande. E eu mandei colocar os chumbadores. E, dali em diante, eu fiz a estrutura pra cima. Então, tudo do chão pra cima, fui eu que fiz. Tudo que tá do chão pra cima. Então, galera, eu fiz a parte de estrutura, tudo soldado. Todas as soldas, todos os parafusos, tudo fui eu que fiz. Toda a parte de construção, do chão pra cima, foi tudo eu. Trouxe todas as experiências de profissões que eu já tive até hoje. E botei em prática aqui. A parte elétrica também foi tudo eu que fiz. Então, mano, tô muito orgulhoso de tudo isso aqui que aconteceu. Se você não viu, isso aí vai estar no vídeo passado de como era e o que virou isso aqui. Isso aqui pra mim é um sonho que eu tô realizando. Eu e minha esposa estamos realizando um sonho. A minha esposa também vai trabalhar aqui. Então, temos um espaço bem bacana. Algum dia, se tiver meio cheio a oficina, dá pra colocar um aqui, outro aqui e mais um aqui. Mais um carro aqui. Então, mas a princípio é pra trabalhar com dois carros aqui tranquilo. E os nossos projetos. Hoje mesmo, hoje mesmo, eu já atendi três clientes aqui. Foi uma correria. Agora é sete horas da noite, sete e pouquinho. Foi o horário que eu parei e foi o horário que deu tempo pra gente poder mexer no Gol. Então, rapaziada, se você tá interessado em mexer aqui alguma coisa comigo, em preparação, mecânica original, suspensão elétrica, chama no Instagram que vai estar passando aqui do lado da tela. Manda nos comentários aí o que você gostaria de ver aqui no canal. Bom, sugestões e etc. Rapaziada, chega de enrolação e vamos pro vídeo que tem um conteúdo bem bacana aí pra gente fazer. Fechou? Vamos lá então pra nossa construção da pressurização. Então, rapaziada, a pressurização antiga era essa aqui. Eu vou ter que cortar ela aqui porque eu vou precisar desse início pra fazer a curva lá pra baixo. Então, a curva já tá pronta. Então, eu vou ter que cortar bem aqui onde foi a solda anterior. Tá aí, rapaziada. Curva cortada. Daí, o que vai acontecer agora? Vou cortar esse pedaço aqui agora por causa da válvula. Vou ter que soldar aqui. Então, vamos ver como que vai ficar. Cortei mais um pedaço, pesada. Vamos ver se vai dar certo. Vamos dar um pingo de solda lá por causa da válvula. Aí, rapaziada. Dei dois pinguinhos de solda. Só que, descobri que o bagulho tá tudo torto, mano. Eu vou ter que fazer uns cortes, ajustar. Nossa, vai dar um mó trampo isso aqui. Anda lá, vamos ver a curvatura lá. Bom, tá soldadinha. Quer dizer, soldado não. Pontier aqui e pontier aqui. Beleza, tá pronto agora pra levar pra lá pra ver se é isso mesmo. Vamos ver lá, rapaziada. Acho que é isso. Beleza. Vamos lá pro próximo passo. Fiz mais um pedaço da pressurização. Quer dizer, fiz não, né? Só pontier aqui pra gente ver se tá na distância certa e fazer tudo certo. Eu vou ter que pontier os dois lados. Pontier um lado só. É isso aí mesmo, rapaziada. Ó. Pontier um aqui. Depois só vem soldando, né? Salve, rapaziada. Continuando o vídeo aqui da pressurização. Já comecei a fazer umas soldas ontem. Tem que passar um disquinho ainda pra tirar o excesso da solda. Mas, ó. Tá aí o cordãozinho de solda. Até que tá bem feitinho. Não tá feio, não. Vou fazer mais agora uns aqui. Antes que vocês falem. É, porque tá feio. Isso aqui não é uma solda TIG, tá, rapaziada? Não é uma solda MIG. Solda MIG é assim mesmo. E outra. Vem aqui soldar a solda MIG no tubo. Vem aqui, já que você tá sabendo. É sem gás, tá? Solda MIG sem gás. Então o acabamento é bem pior. E segundo um amigo meu soldo, o Derny falou que tá bom demais. A gente só vai desbastar, fazer o acabamento e pintar. Então não vai ficar parecendo isso aqui. O importante é que a solda seja boa e penetre bem. E que não haja vazamentos. Se você pegar aqui por dentro, não vai dar pra ver pelo vídeo. Mas dá pra ver ali, ó. Penetrou a solda. Dá pra vocês verem ali, não sei se dá pra ver no vídeo. Mas esse é o importante. É a solda atravessar. Por quê? Daí se torna um material só. Entendeu? O objetivo da solda não é adicionar material em cima. O objetivo da solda é esquentar o ferro a tal ponto que os dois se unam. E esse é o objetivo de uma solda. Daí agora a gente vai fazer o acabamentinho e tudo mais. Aqui eu vou ter que lixar bem pra tirar esse excesso. Pra daí vir com o cordão de solda. Enfim. E aí, rapaziada. Então, ó. Continuando o vídeo. Não ligo pra essa solda sem acabamento. Pra quem vier falar alguma coisa, já sabe. Mas é só pra mostrar pra vocês a onda que ficou tudo. Eu vou fazer um acabamento ainda. Mas essa pressurização aqui é pra fazer um vídeo só. É pra fazer o vídeo do dinamômetro lá do comparativo do coletor. Precisativo farol. Que daí depois vai vir o intercooler. Vai vir outro caracol. Então, nem vou caprichar em acabamento. Importante que a solda tá bem fechadinha. Tá tudo bem fechadinho. Eu dei uma escovada boa ali. Então, tá tudo bem fechada. Não tá nenhum problema na solda. Enfim. Tá tudo bem acabadinho. Só fica feio porque, pô. É uma solda mig. Não é uma solda oxigênio. Pra ficar a solda desse jeito aqui. Tem que ser a solda oxigênio. Entendeu? Então, mano. Tá aí feito já. Agora é só agilizar. Só agilizar pra... Vou colocar a braçadeira aqui. Outra braçadeira aqui. Enfim. Tá filé, mano. Rapaziada. Então, finalizamos o vídeo por aqui. Não vou nem funcionar porque hoje é um domingo. Já tá de noite. Não quero trabalhar mais vizinho aqui. Mas a pressurização tá pronta. Agora o próximo passo é fazer a pressurização lá pro intercooler. Porque daí vai ser mais trabalhoso. Aí a gente vai fazer um negócio bem acabadinho. Bem bonitinho. Pra não ter BO. Pra não ter dor de cabeça. Fechou? Da boca da turbina ali vai direto pro intercooler. Passa pelo intercooler. Porque o intercooler é aqui de baixo. É aquele... Traz o para-choque. Passa pelo intercooler. Daqui vem a pressurização. Sabe que é atrás da grade. Vem por aqui. E sobe pra cá. Aí a gente vai fazer um negocinho mais caprichado. Isso aqui é só pra um vídeo. Então faz horas que eu tô soldando aqui. Cortando, soldando, cortando, soldando. Nem compensa ficar investindo muito tempo nessa pressurização. Lixando, pintando. Que é só pra um vídeo mesmo. Enfim, mano. Tá aí. Eu funcionei o carro do dia atrás. Esqueci de tirar a mangueira ali de baixo. Que tava encostando no escape. Isso aqui é do booster. Mas é só trocar essa mangueirinha aqui. É bem baratinho. Puxa lá de dentro a mangueirinha nova. Até porque não ia dar pra usar essa. Porque essa ficou curta. Porque ficava pro coletor que a válvula era aqui. Então, de qualquer forma, ia ter que trocar. Então, juntou o útil ao agradável. Trocar, puxar ali pro booster. Pra aquele nipplezinho ali, ó. Aquele nipple ali. Ali já puxei uma conexão aqui da Westgate. Então daí é só puxar pra cá. Enfim, tá fácil. Amanhã eu já termino isso aqui. E o próximo vídeo provavelmente vai ser no dinamômetro. Do comparativo aí dos dois coletores. Fechou? Então, rapaziada. Se você curtiu o vídeo. Se você não sabe da nossa oficina, tamo aqui. Acho que eu já falei no começo do vídeo. Então, tamo aí na oficina. Se tiver precisando de serviço. Aqui tá o Gold William. Que falei no último vídeo lá que tinha rajado. Já tamo aqui com a solução pro carro. Quem desmontou foi a Amanda. Vocês vão ver aí num dos vídeos do motor. Desse carro aqui, específico. Golzão tá aí, ó. Filézão. Vamos tirar. O cabeçotão tá ali. Vamos desmontar tudo. Desmontar a parte de baixo. Enfim. Dar um talentão nesse motor. Fazer tudo do zero. Pra ficar um carrinho bom aí pra ele andar. E futuramente ele tá querendo turbinar. Então a gente vai dar um jeito de destachar o que tá agora. E vamos resolvê-lo. Fechou? O outro goleto tá aqui. O nosso goleto do canal. Desse lado aqui tá o meu Uno. Então, rapaziada. Tamo quase encaminhado aqui com o projeto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por todos vocês que têm acompanhado. Têm dado seu comentário, seu like e tudo mais. E, rapaziada, se vocês puderem, deixe seu like. Deixe seu comentário sobre a pressurização do carro. O que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal. E vamos agora pro próximo vídeo. Se tudo der certo, a gente vai pro dinamômetro. Pra gente poder fazer o comparativo dos dois coletores. Fechou? Provavelmente antes de ir pro dinamômetro. A gente vai tá fazendo um vídeo da pressurização do intercooler. Porque eu já quero fazer tudo no mesmo dia. Chegar um dia meio cedo lá no dinamômetro. Passar o dia lá. Pra fazer tudo de uma vez. Porque o dinamômetro dá uns 30km aqui de casa. Fechou? Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.